boa tarde morecas vamos pra mais uma aulinha de apliques né como eu falei pra vocês a gente iria tá hoje fazendo apliques de natal serve pra laço tá morecas e serve pra tá botando na árvore de natal tá bom você bota aqui um cadacinho e serve pra você tá tal feita não só essa daqui tá totalmente seca essa daqui eu fiz hoje tá então ela tá bem maior tinha mais vai ficar as duas do mesmo tamanho vai ficar desse tamanho que esse tamanho que é exatamente aqui pra medir pra vocês da cabecinha a cabecinha até 7 mil então vai ficar desse tamanho aqui se achar que está grande mais morena só vocês diminuiu que eu falo eu tô dando um aplique serve pra caixinha serve pra vidrinho natalino que vocês quiserem botar na frente está bom serve pra vela de natal velhinha a gente tem afinidade pois serve pra imã de geladeira a minha unha toda suja de trabalho então serve pra muita coisa tá moreca não serve somente só pra então a gente vai começar tem tem medida moreca não é aleatória a gente vai fazer primeiro essa chaminé zinha né que eu vou pegar aqui o marrom peguei um pouco de marrom não tem peso tá você vai pegar um pouco aí e vai pegar também um rolinho ou se não tiver pode marcar na mão tá morena pode marcar na mão tranquilo e calmo dá pra marcar na mão tá aí a gente vai não precisa ser grosso demais assim ó tal aí a gente vai tá passando um rolinho esse rolinho se eu não me engano moreca da blu está tá mas não precisa quem não tem né vai pegar as tequinha dá muito bem pra vocês fazer um assim vai fazer assim ó sim aí aqui 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 aí aqui embaixo vai fazer o sim ó aí é que marcou que vai marcar aqui para não se encontrar o tijolinho assim aí eu até vou mais que ficou muito feio aqui atrás vou tá fazendo de novo tem que ficar liso na frente e atrás tá aí vamos passar o rolinho eu vou tá cortando aqui um pedaço se achar também que a chaminé que eu botei ali está grande pode diminuir gente vocês podem ó vou fazer bem menorzinha essa vamos lá vou botar desse somenzinho chaminé ó a outra que eu fiz ó ficou bem maior tá vendo eu vou fazer desse tamanho vou fazer com esse tamanho para ver se eu deixo o aplique menorzinho eu vou tá medindo pra vocês esse tamanho tá vamos tá deixando com esse tamanho pra se vocês quiserem maior e você só 3 ó por dois e meio tá então vamos fazer desse tamanho vai ficar menorzinho um bocadinho eu acredito que sim vamos lá tá se for para a árvore de natal vocês fazem maiorzinho se for para aplique vocês diminuem um bocadinho as medidas que eu der vocês diminui sempre um pouquinho tá amor vai dar super hiper mega certo tá bom aí você vai pegar um pouquinho um bocadinho um bocadinho que você vai pegar do pele tá uma grama eu vou pegar aqui um restinho que eu tenho que eu não abri outro tá quase no final aqui do saquinho deixa eu dar uma uma puxadinha aqui que eu gosto de usar até o final depois aí eu vou e pego outro aí você vai pegar uma grama tá uma grama teve algumas coisas que eu pesei outra eu esqueci tá pesando para não botar mais ficar maior uma grama ó tinha duas gramas e pouca tá vendo por isso que é bom pesar ó ó uma grama tá uma grama pele tá eu vou tá pegando e a gente vai tá fazendo uma minhoca uma minhoquinha com ela ó mais fino cá mais fino cá qualquer barulhinho que vocês ouvem gente ser deleta viu ó assim ó isso aqui ficou sabe com quanto vou falar para vocês com quanto ficou isso aqui ó uma grama e ficou com cinco tá ficou com cinco eu vou fazer isso aqui ó ó vou fazer um é assim ó tal você vai fazer um é tá vou deixar quieta que esse é a carinha gente é aquela carinha que eu ensinei na aula que eu ensinei botar essa boquinha tá e essa daqui eu botei a boquinha passeio passei de mal é esmalte não é uma tinta que eu tenho rosa tá então tá e essa cabecinha também gente só tem 6 gramas tá essa cabecinha é menor tá então vamos pegar também uma grama tá e vamos tá fazendo as mãozinhas que depois eu não mexo mais com a pele não está fazendo as mãozinhas a uma não está fazendo o outro a mãozinha a gente sempre está fazendo em aula né então 2 aí eu já gosto de fazer assim que eu depois eu levanto ou deixo ela assim tal assim ó duas mãozinhas já tá aqui a mãozinha a perninha agora a gente vai botar já o branco aqui branco também eu não dei medida aleatório você vai pegar umas 5 6 graminhas tá mas 5 6 graminhas dá pra você tá fazendo isso aqui tal aí você vai fazer uma minhoca é pode ser irregular tá não precisa muito grosso vou até tirar um pouco para ficar pesado não precisa ser muito grosso assim mais ou menos assim você vai achatando tá vai estar colocando aqui e aí você vai estar colocando aqui ó e aí você vai estar colocando aqui ó tá vou estar colocando aqui ó se tivesse essa tá vendo ó 5 gramas ainda vou tirar esse pedaço que eu não preciso disso tudo aqui ó vou tirar aqui tá vendo e aí se acomoda bem direitinho vou estar guardando esse pedacinho para não estragar e vamos tá pegando você pode tá pegando palito aquele negocinho da bruxa que a gente bate assim faz a graminha eu vou fazer isso aqui tá que a gente faz bem rapidinho também ó eu fiz uma rosa com com azul vocês podem estar fazendo essa bonequinha da cor que vocês quiser tá gente não precisa fazer exatamente vermelho um branco igual é o papai noel que sempre a gente vê o papai noel vermelho com branco vamos revolucionar é bem rapidinho também ó como fica bonitinho tá vendo bota aqui pra mim fazer aqui também e aqui 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 assim pra ficar bem aí vou pegar minha unha bateu aqui ó aí vou pegar aqui o pozinho da saramanil né eu sempre deixo esse na minha mesa porque quando estou fazendo coisa assim natalina é o que a gente mais usa que é o prata brilhante tá moleque aí vou tá pegando aqui um pincelzinho pode ser qualquer pincel tá que você tiver tal botei um pouco aqui ea gente vai tá ó não vai dar pra ver mas está ficando muito brilhoso eu acho que pra cá dá pra ver eu vou botar pra cá igual botei da outra vez ó pronto ficou lindo ficou lindo aí agora a gente vai pegar e vamos fazer a botinha né uma grama você vai fazer as duas botinhas com uma grama tá bom moleque você vai dividir tá talvez você não precisa nem de meia grama pra tá fazendo uma botinha tá você vai pegar uma bolinha uma bolinha tá você vai pegar essa bolinha aqui ó eu vou tá pegando sempre eu pego né porque eu falei pra vocês que a minha mãozinha gorda então ó sempre isso aqui vai auxiliar se você tiver dificuldade com a mim de ter mãozinha gorda ó fiz tipo feijãozinho agora eu vou pegar aqui ó vou pegar aqui porque aqui vai ser o caninho da bota e que já vou tá achatando ó tal aí aqui a gente vai abrir com com esse pincelzinho modelador esse pincelzinho modelador moleque que tem na lojinha da onda molequinha tá bom a gente abre aqui porque depois a gente vai tentando lá naquela perninha que a gente fez vão fazer a outra ó mais uma vamos tá pegando o cílio vamos deixar rodar tá vendo que corre na minha mão corre na minha mão tem que deixar correr aqui na mão assim ó ó ela fez feijãozinho eu vou pegar pegar ó já vou achatar aqui aqui e vamos tá abrindo pra botar no pezinho ó ó ó tá tá botando no pezinho aí vamos tá pegando aqui ó a cola 搞am vou tá sujando as duas contas aqui ó tá ó e vamos tá botando a botinha Ó Ó Viu? A gente já vai tá pegando isso aqui Passando cola E vamos tá botando aqui Ela tá sentadinha na chaminé, né? Ó Assim Aí agora, Mônica Deixa eu tá pegando esse um decido assim Só pra mim ir pra minha mãe Pronto Agora ela tá ali já Tá vendo? Aí agora a gente vai pegar e fazer a parte do vestidinho Eu tô usando, Mureka, maçala Tá? Da Intiway Tá bom? Ó Esse aqui é o vermelho maçala Ele é linda pra gente tá usando nessa época do Natalinho Natal Tá bom? Eu já tenho ele aqui Ó 2 gramas, tá? Com o vestidinho Pronto Pronto Chapeuzinho de bruxa É Chapeuzinho de bruxa A gente vai tá abrindo aqui um bocadinho Ó Abriu um bocadinho E a gente vai tá passando uma colinha Tá? E eu vou tá colocando isso aqui Ó Mureka Tá, ó Vamos tá acomodando aqui Vou tá acertando Chapando, né? Como eu falo chapando É porque a gente tem que deixar aqui reto, né? Aí vamos fazer assim, ó Ó Tá, ó Aí agora a gente vai vir Com a parte verde Esse daqui eu vou botar maçala e verde Esse aqui é o verde folha da Intiway, tá, Mureka? Vou tá pegando um pouco Não tem peso, tá? Aleatório A gente tá fazendo uma minhoca Pra gente tá, né? Ó Fazer uma minhoca Esse aqui eu creio que vai dar até pro chapéuzinho também, tá, Mureka? Ó Já vou dar uma chapadinha Não dou muito grossa, tá vendo? Não deixo muito grosso, ó Não precisa, tá, ó Aí a gente vai tá pegando colinha de novo Ó Vamos tá pegando colinha de novo E vamos tá passando aqui, ó Onde que vai pegar o verde Pronto Aí vamos tá botando o verdinho aqui Se você quiser deixar assim Assim sem desfiar também fica bacana, tá? Ou você vai desfiar Que eu vou desfiar o meu, tá? Ó Vou botar cá Que eu acho que eu vou usar esse aqui no... No chapéuzinho, tá? Aí você vai pegar de novo, né? Você vai pegar aí o palito que você tiver Pra tá desfiando E vai desfiar E vai desfiar E vai desfiar Ó, pronto Como ficou bonitinho Como ficou bonitinho, morecas Olha isso Ó Tá vendo? Aí agora eu já posso colocar as mãozinhas Vou tá colocando as mãozinhas Eu não quis botar ela com manga Se vocês quiserem Vocês só vão fazer só a mãozinha, né? Eu fiz já o bracinho, tá? Ó Ó Como tá baixo Assim Tira o excesso de cola Aí agora a gente já pode, né? Tá botando nossa cabecinha Essa cabecinha eu ensinei na última aula Se eu não me engano, tá? Vocês podem tá procurando lá Essa aula e tá fazendo Ela, tá? Eu vou tá pegando aqui Massa marrom Cabelinho dela Chocolate? Peraí, não Não vou botar chocolate, não Vai ficar diferente Peraí Vou botar aquela Aquela corzinha que eu tenho aqui, gente Que essa daqui foi uma mistureba que eu fiz De vermelho com amarelo Tá? Aí fica essa cor aqui Fica um ruivo muito bonito Tá pegando um pouco aqui, ó E a gente vai tá Eu fiz uma de maria de trancinha Rabinha Essa daqui eu vou deixar de cabelinho solto, tá? Então a gente vai pegar mais ou menos umas 4 gramas Tá? Ah, eu já posso colar ali Qual cola que eu vou colar, gente? Instantânea Instantânea Vamos botar um pingo Será que eu consigo botar um pingo? Vamos ver se eu consigo enxergar aqui um pingo Pronto, um pingo Pingo instantânea Vou deixar assim virar de cabeça pra baixo Pra não escorrer, tá, moreca? Ó Tá, ó Já tá bonitinha ela Aí vamos tá fazendo 4 gramas, tá? Um compridinho Ó Um compridinho gordinho E fininho Na ponta Vamos tá pegando a gravata A gravata que você tiver, você pega Pra marcar o cabelinho Mas a parte só de baixo Porque aqui Vai pegar atrás da cabecinha, tá? Ó Vamos botar um pouquinho de cola Ó Ó Tá? Vamos fazer uma franjinha pra ela Uma meia graminha, tá? Meia graminha assim, ó Meia graminha você vai fazer a mesma coisa Você vai dar uma puxadinha Ou então não Vamos botar um Vou botar um fio ali comprido Aqui deve ter umas meia grama, tá? Vamos botar um compridinho Pra ficar bonito Ó Vamos botar aqui um compridinho Depois a gente bota uma franja, ó Ó Vou dobrar Vou dobrar E só a pontinha Assim Tá? Vamos pegar agora Meia grama Gente Gente, essas aqui Vocês podem já tá fazendo já Aí pra vender Pra botar na árvore de Natal, tá? Eu vou vim com outras coisas Pra árvore de Natal, tá? Também Serve pra aplique de laço Serve Pra vela Tá? Então Vambora Ganhando dinheiro Porque a gente tem que começar antes, né? Natal Daqui a pouquinho Tá batendo nas portas Então, ó Uma Essa Essa pontinha Eu vou botar assim, ó Eu gosto muito de botar assim, ó Ó Vendo? Como fica bonitinho Daqui pra lá, ó Assim Assim E assim Tá vendo? Se a gente quiser botar Um fiapo aqui também Vai ficar bonitinho Quer ver? Menos de meia grama Tá? Um pouquinho Uma bolinha Ó Vamos fazer bem fininho Bem fininho, ó Bem fininho Só pra cumprimentar Pra ela ficar bonitinha E eu vou colocar aqui, ó Ó Eu vou jogar pra dentro Pera aí Não pra cá Ó Vou tirar Porque tá muito comprido Um pedaço Ó Pode ficar assim Tá? Pronto Agora vamos pro Vamos pro chapéuzinho O chapéuzinho Eu tirei 5 gramas Tá? Se vocês acharem que é grande 5 gramas Faça com menos Eu acho que eu vou até tirar um pouco aqui Gente Vou deixar isso tanto, ó Pra não ficar pesado Tá? Aqui deve ter umas 3 graminhas Só o tanto que eu tirei Tá? Vamos tá fazendo Aquele chapéuzinho De bruxa Tá? Ó Aqui, ó Eu vou enfiar uma coisinha Pra me auxiliar Tenho a mãozinha gorda Vou tá enfiando isso aqui, ó Tá? Aí a gente vai tá abrindo Tá, ó Não precisa abrir muito, não Só pra tá encaixando ali com cola Ó Um pouquinho de cola Não bota muito, não, tá, amoreca? Depois fica feio Um pouquinho Às vezes eu boto muito Eu fico um Ó Vou tá botando do lado Ficar esse chapéuzinho Assim, ó Jogadinho pra cá Ó Já vou colocar assim Aqui atrás Você já achato, ó Pra ficar direitinho Tá vendo? Se quiser fazer assim Melhor ainda, ó Tá? Agora eu tenho que ter muito cuidado Pra não machucar Cão Aqui, ó Você vai fazer isso, ó Tá? E vamos botar já o verdinho O verdinho Eu vou usar aquele Que eu peguei Aquele pedaço Já tá aqui pronto Tá vendo? Aí você vai pegar Só um pouquinho de cola E a gente vai bater Aqui na pontinha Levanta aqui um bocadinho Pra não atrapalhar Ó Pronto Vamos tá botando Verdinho aqui Ó Olha como tá linda A moreca Essa cor combinou muito, não é? Pegar a mesma ferramenta Que eu usei Tá, ó E vamos tá desfiando Pra cima Pra baixo Ó Pra baixo Pra cima Tá vendo? Desfia pra cima Pra baixo Não faça só pra um lado Porque fica feio Tem que ficar bem aberto Isso aqui Pra ficar bonitinho Ó Tá vendo? Aí tá vendo aqui Ó Ó Aqui Tá vendo aqui Aqui ainda não desfiou E você vira assim pra você Ó E bem devagarinho Pra você não machucar o chapéuzinho Ó Olha lá, viu? Ó Agora a gente vai fazer aqui O pompomzinho Você vai pegar um pouquinho Do verde Pode ser até esse pouquinho Aqui que sobrou Pra não ficar grande demais E você vai pegar Os dois pentinhos, né? Esse pentinho que você compra Encamelou, tá, moreca? Vai botar aqui dentro Ó Fazer assim Pronto O pompomzinho Vai tá botando um pouquinho De cola E colando ele Se você quiser Você pode colar aqui Pra não ficar assim solto Bota um pouquinho De cola Ó Aí eu tenho aqui Uns apliques, moreca Que é da Monica Artes Tá? De Natal Se entrar no site dela Você consegue comprar Tá? Porque Os olhinhos também É Monica Artes Tá? Não dei referência Mas também Esse olhinho aqui É Monica Artes Tá? Se você tiver interesse Depois Eu vou deixar Abaixo da aula A referência desse olhinho Tá? E essa cartelinha aqui É de apliques De estrelinhas Esse aqui você acha Na morequinha Tá? E esse aqui também Que eu botei Na mãozinha delas Aqui ó Todas as duas Tem Tá vendo aqui Essa arvorezinha É do site Da morequinha também Tá? Ó Essa daqui também tem Ó Como brilha isso Aqui que dá pra ver Ó Como brilha Tá vendo? É do site Vem bastante No saquinho Tá vendo? Dá pra gente usar Até não querer mais Porque você só vai usar Uma, tá vendo? Então eu vou tirar Umas aqui Ó Pra você estar vendo Tá vendo? Tá vendo? Então O site da morequinha www.swellymorequinha.com.br E monicarte www.monicarte.com.br Tá, moreca? Eu vou tá pegando aqui Eu vou botar agora O bonequinho Que eu ainda não botei Eu vou tá botando Com o tejoula Tá? Agora é só A gente só vai enfeitar Tá? Pra ficar mais Aqui na mãozinha dela Eu vou botar Vou botar O bonequinho escorado Aqui nela Essa cola é tensa Não tem uma vez Que a gente vai mexer nela Que ela Agora tá Tá saindo Vou botar já atrás Aqui do bonequinho Ó Vou botar Igual se o bonequinho Tivesse aqui na Na Eu vou dar uma viradinha Aqui na mãozinha Assim, ó Assim Tá? Pra me tá botando A arvorezinha de Natal Que é essa Também Ó E vou tá botando Umas estrelinhas Aqui embaixo Assim, ó Ó Que bonitinho Tá vendo? Aí aqui embaixo Posso botar uma estrelinha Uma só Qualquer cor Qualquer corzinha Vou tá botando Uma aqui Só pra enfeitar A moreca Peraí Deixa eu ver Se eu acho Minha pinça Porque minha mão é gordinha Tá botando Essa azulzinha aqui Só pra enfeitar Tá, ó Com lantejoula também Pra não soltar Depois Tá? Pronto Nosso aplique de hoje É esse Tá? Espero que você tenha gostado Tá? Vou tá botando Com mais apliques Esse também foi Pedido lá no No canal Tá? Eu tô anotando Os pedidos de vocês Tá, morecas? Aí tem várias opções Você faz ela de cabelinho De trancinha Essa daqui Já ficou um pouquinho maior Porque eu tinha perdido Meu caderno hoje Eu queria fazer outra, gente Mas essas daqui Essa daqui Eu passei a medida Tá, ó Passei a medida Ainda vai diminuir um pouco Tá? E essa daqui Eu fiz maiorzinha Porque eu fiz pela minha cabeça Mas essa vai ficar ótima Para botar em árvore de Natal Tá? Eu aumentei um pouquinho Porque eu tinha perdido as medidas Só achei meu caderno à tarde O caderno não bloco Que eu tava anotando Então é isso, gente Curte a nossa aula Comenta aí Seu comentário é muito bem-vindo Nos dê sugestão de aula Tá bom? É isso E compartilha a nossa aula Com uma amiga sua Que esteja precisando Tá bom? E a nossa maratona Continua de aplique Tá bom? Um beijo no coração de vocês Olha Até a próxima Tá, moreca? Beijo, beijo, beijo Beijo, fui Beijo, beijo Beijo, beijo